Música Olá galera do YouTube, estamos aqui hoje presente para entrevistar o nosso cliente e a minha transmissão E aí Rigão, como é que você está? Muito emocionada que a gente vinha no palco e representa a rapaziada da Zoriga, Ponte da Verão, Bairro dos Pimenta e Guarujo de nós E aí Rigão, qual que é a realidade de hoje em dia, não? Pabela do Zica original, realidade até o fim de Cidão, Guia dos Guarujos E aí o que você manda para ter nessa galera, qual o recado para todos a pessoal que hoje em dia, não é o que eu estou te perguntando? Muita paz no coração, muito amor, paz para a fila das quebradas, é nóis É, então eu vi tristinho da sua música, não, para alegrar e cristigiar toda a galera Ô se a vida é louca, eu sou mais ainda, sou Pabela do Zica Sou Pabela do Zica, sou Pabela do Zica, eu sou Pabela do Zica É nóis Segura, segura, segura E quem se as mães aí tem valor, depois que você perde já era Qual é a realidade de hoje em dia, não? Figuei o milho, MC Sombra, MC Thiago, MC Itália é nóis, MC negro, do mundo nosso O aluno quer nós, mano, vem me dar para o papo E MC do Guarujo, que medo é que era, na presença quebrada As rima sai, começa a chorar Lembrando do seu ser, o seu nome de te ensucar Você faz tanta falta, não consigo nem dormir Tudo tem papel, os que sabem de estar em ti As rima sai, começa a chorar Lembrando do seu ser, o seu nome de te ensucar Você faz tanta falta, não consigo nem dormir Nunca acontece a fé, o que sabe de estar em ti Fala, eu tô te triste, quando você passou Eu tô ligado, mãe, eu pulo a noite e respondi Hoje chegava, não queria nem saber Hoje não tô triste Hoje você, meu coração despegaçava O seu primo começa a chorar Lembrando do seu ser, o seu nome de te ensucar Você faz tanta falta, não consigo nem dormir No vento dessa fé, o que sabe de estar em ti Dota pra você, me dota por ver Tinha que eu tô partindo, menos pra você Nas minhas orações, despegaçava o meu lugar Realidade, me ensina Da rima sai, começa a chorar Lembrando do seu ser, o seu nome de te ensucar Você faz tanta falta, não consigo nem dormir No vento dessa fé, o que sabe de estar em ti Da rima sai, começa a chorar Lembrando do seu ser, o seu nome de te ensucar Você faz tanta falta, não consigo nem dormir No vento dessa fé, o que sabe de estar em ti Parece o seguinte, quando você passou Os olhos de te ensucar, o seu nome de te ensucar Eu tô curando, eu te ensucar, o que sabe de estar em ti Hoje eu tô te vestindo Hoje você, meu coração despegaçava Hoje eu começo a chorar Lembrando do seu ser, o seu nome de te ensucar Você faz tanta falta, não consigo nem dormir No vento dessa fé, o que sabe de estar em ti Dota pra você, me dota por ver Tinha tempo pra tudo, menos pra você Na minha geração, isso é tudo perdão Realidade, revestidão Utopia, suba, eu não me escutei no reclam Só me dá muita falta, só me escuta, é nóis Só vem, cara, a gente só vem aqui Não vou citar, mata que não, tu vai ser Mas vai só, eu peço a chorar Lembrando do seu ser, o seu nome de te ensucar Não sei pra tanta falta, não consigo nem dormir No canto dessa fé, o que sabe de estar em ti Mas vai passar, começa a chorar Lembrando do seu ser, o seu nome de te ensucar Não sei pra tanta falta, não consigo nem dormir No canto dessa fé, o que sabe de estar em ti Eu quero um bicicão pra galera Pra mim, ele é a melhor cunhado, esposa da periferia É isso aí, melhor que sim Aqui na bicicão, galera, ele já é, é nóis Aqui na bicicão sempre é, ele é bicicão sempre aí Continuamente junto com nós, família 2S e Caíras Tão um país pra você, comércio Um épico de violão Um épico de violão